Palma da mão, vem na palma da mão Vem na palma da mão, vem na palma da mão Seguinte, quem não bater na palma da mão É dez anos sem beijar na boca, sem fazer amor Palma da mão, vem na palma da mão Bate que bate na palma da mão Não é fraga não, é ciência, tá? Bate que bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Ofereço esse samba aqui pros meus irmãos Gabi e Cleice, eu amo vocês demais Vocês são minhas referências Vai saber esperar Palma da mão, vem na palma da mão Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Nunca, nunca, guerreiro não foge da luta Não pode correr, jamais Ninguém vai poder atrasar Quem não sobra bem sem Dia de sol, mas o tempo pode fechar, pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colar no meio que plantar É Deus quem aponta, palma da mão, palma da mão Ele é a sua cabeça, ela é de um pé e vai na pé Sua hora vai chegar Ele é a sua cabeça, ia, 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 ia Quem cultiva a semente do amor Segue frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Pode cantar com a gente Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Nunca, nunca, guerreiro não foge da luta Não pode correr, jamais Ninguém vai poder atrasar Quem não sobra bem sem Dia de sol, mas o tempo pode fechar, pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colar no meio que plantar É Deus quem aponta, palma da mão, palma da mão, palma da mão Ele é a sua cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Sua hora vai chegar Ele é a sua cabeça, ia, 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 ia Manda essa tristeza embora Muita calma nessa hora Vem tranquilo, vem tranquilo Palma da mão, palma da mão, palma da mão, vem na palma da mão Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão Oba! Balança! Balança, balança, balança Balança, balança, balança Ó, é o seguinte Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Ó, tudo que for ruim na sua vida Tudo que for ruim na sua vida Joga aqui na palma da mão que a gente vai jogar fora agora Pro ano começar Com o pé direito, vai Só você tem o meu amor Não tem por que motivar giração Só você sabe o meu Sabe o meu sabor Sabe? Não tem por que desconfiar de mim Bom Tá brigando a rota do fim A contramão do amor Se com fiança tão ruim Foi assim que dando sonho se acabou A contramão do amor É o seguinte Joga tudo que for ruim fora Balança, balança Bate na palma da mão, love Lê, 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 le, lê, 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 lê. Eu não vou me deixar levar Por esse jogo ser de sedução Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar, parar na posição É você no meu lugar, não tenho outra diretriz É melhor você parar, vai, parar na posição Vai de tudão, tudão Eu quero ouvir vocês, vai, vai Eu acho que pode ser mais alto, hein Mais uma vez que é pra afirmar, vai Alô, Vaguinho, alô, Gabriel É sucesso total Alô, família sem resenha Tamo junto, primeiro de muitos Obrigado pela presença de todos, tamo juntão Bola! Mete dança, mete dança, mete dança, vai Felipe, na viola, atira onda pra irmão Tchau, 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 tchau! Música Música Tá louco, enfia, não tem energia, é que todo dia, tô em forma sem academia, tudo que eu queria, deve ser gentilha, deve ser ambição, terapia, e pra relaxar, quando terminar, mente que é só mais uma, tá louco, tá louco, tá louco. Música 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 Quem sabe canta assim, vai dando jeito pra gente ficar, o tempo que nos resta nessa festa, mexe a mão. Música 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 Que vai durar pra toda a vida Solta a voz e vem Eu não me separo de você, mulher Se não é Mega Sena eu vencer Se não é Mega Sena eu vencer Se não é Mega Sena eu vencer Eu não me separo de você, mulher Se não é Mega Sena eu vencer 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 E mesmo assim, se isso acontecer Fico com você, fico com você Vamos, gente! Se um dia eu disser Que não te amo é que eu te amo Balança, vai! Ainda mais Pode acreditar Se não é Mega Sena eu vencer Que não te quero é que eu te quero O dobro mais Tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio doido Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda a vida Vim jat التي Vamos no balanço É o pagode do Gentana bebê Se não é Mega Sena eu vencer Siga no Barcelona com a camisa 10 Vim comigo de ouro na cabeça aos pés Você ainda é Mega Sena eu vencer Me apaixone por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem no seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Vá se encosta nela uma vez E aí, gente! Agora eu tô apaixonado Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega a balança, vai, vai! Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Chama! Chama! Chama no piseiro! Ei! Eu me apaixone por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem no seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Abaço e encosta nela uma vez Suing aí! Ei! Suing aí! Ei! Suing aí! Ei! E me vincinei! Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Tu não pega ela Ela é que te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Ai! 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 Tu não pega ela Ela é que te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Pode balançar, pode balançar Todo dia eu quero pegar ela E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Eu não tenho que pegar Todo dia eu quero pegar ela Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, beijei em você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Joga a mãozinha lá em cima, balança, 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 vem! Coração me fala Uma aventura por uma paixão E aí, família! Esse mundo é nosso coração Como é que você faz um negócio desse? Joga o garota sempre por trás desse Ela falou que não quer mais conversa Brigas, intrigas, segredos de nós dois Não tem mais clima Chegou o mau fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas já não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu pedindo que não sente nada Eu me cansei da sua vida errada Não me espera assim Está fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Toda hora que eu vim me falar E você se queixa de mim Então parou Solta a voz e vem contar Não me interesse Está decidido A partir de hoje Quem vai ser feliz? Solta a voz e vem Eu vou ser feliz Eu vou voltar a viver pra mim Se eu te encontrar Vou fingir que eu nem te vi Joga a mãozinha e vem Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vai chorar Vai chorar Chorar Vamos no balanço Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer E dessa vez Seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Sua moto com eu e você E um jeito assim Tão diferente Por que você não fica Vambora Vambora Por que você não fica Com mim E aí? E deixo meu amor te levar Solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer Complicar Balança aí vai Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa poxa Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu e quem te agrada demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz E amar quando eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução? Brincar com quem te gosta assim é como é dia Faz bem só pro seu animal pro coração Faz bem, faz mal, faz bem, faz mal Parece, parece, parece Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu corpo seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz E aí família Eu aceito todas as suas crises E finjo que acredito no que você diz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Vamos no balanço Quando a gente ama Quando a gente ama Eu sou Quando a gente ama Eu sou feliz Quando a gente ama Eu sou feliz Se você já superou aquele ex-amor Solta a voz do coração e canta comigo Passei a vida inteira Não fui eu Não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Facilou Terminou E o culpado Solta a voz e vem cantar Eu me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim O que aconteceu comigo O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém O que aconteceu comigo Eu sei que um dia Você vai chegar E fingindo pra voltar É tarde Fatalmente Terá O que aconteceu Na, 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 na Na, 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 na A vida inteira Oh, 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 oh Se você gosta do nosso pagode Vem aqui pertinho da gente Pra gente cantar junto Vambora, vambora E quem souber já começa assim junto com a gente Solta a voz e canta aí Nesta vida inteira E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz 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 Seja feliz Aonde, gente? Certamente Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha no seu rosto sou eu Seu pretendente Se as subidas não te cansam sou eu Que te carrego sem você perceber Constante Eu te mostro, eu te mostro, eu te mostro, eu te mostro A verdade no mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Solta a voz e vem cantar Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Se o amor vencer Todos os preconceitos Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha no seu rosto sou eu Seu pretendente Se as subidas não te cansam sou eu Quem te carrego sem você perceber Constante Eu te mostro, eu te mostro, eu te mostro Eu te mostro a verdade no mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Eternamente Feliz Alô, alô, Galileu É o seguinte Tá liberado pra cantar Pra beber Pra falar o que você quiser Menos desbloquear Aquele contatinho que tá bem bloqueado, hein Oba! Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi matura O mensagem é fácil terminar Desliga a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Solta a voz e canta com a gente No seu alô da praça Pensa ainda, pensa em nós Manda ódio Se o problema for amor Pode voltar E ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for Também Oba! Você me deixou na loucura Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar E dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Então esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda ódio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Tenta me perdoar Você só sai da minha vida Se eu for Também Galileu Galileu As duas mãos lá em cima Balança, balança Pode cantar mais rápido que você puder Olha A chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar Que tal um chocolate quente? Olha A tarde por você ir embora Não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha Se bem que nem vai Solta a voz do coração Olha nos meus olhos Vem a minha Começou a sua voz No sofá, na sala Em energia surreal Aqui dentro Amor Lá fora É temporal Olhando nos meus olhos Vem a minha Pente Vai que de repente A gente tá Pensando igual Solta a da sala Em energia surreal Aqui dentro Amor Lá fora É temporal Vamos gente! Olha A chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar Pra melhorar aqui Que tal um chocolate quente? Olha A tarde por você ir embora Não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Vem a minha Vem a minha Vem a minha Vai que de repente A gente tá Pensando igual No sofá da sala Em energia surreal Aqui dentro Amor Lá fora É temporal Olha Olha nos meus olhos Vem a minha 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 Quer saber Tu não tem um porquê Tô legal, tô legal, tô legal, tô legal, tô legal, tô legal Tô legal Quero mais é viver Tate só do que mal acompanhado, hein Tate só Chama no dois mil, bebê Sei que vou encontrar diretriz Pro meu coração Bate na palma, na palma, fui Enquanto eu não encontro, eu vou curtir na vila Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Enquanto eu não encontro, eu vou patalando Enquanto eu não encontro, eu vou pagando Enquanto eu não encontro, eu sou da boemia É o baguete do jetanta, bebê Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em barca Quer saber, tudo tem um porquê Tô legal, tô legal, tô legal, tô legal, tô legal Tô legal, quero mais É o seguinte, se tiver mulher solteira nessa noite Solta a voz e canta aí Antes Sei que vou encontrar diretrizes pro meu coração Bate na bomba da mão Enquanto eu não encontro, eu vou postir na vida Enquanto eu não encontro, eu vou baixando um anda Enquanto eu não encontro, eu vou mexendo em volta Enquanto eu não encontro, eu vou ela Enquanto eu não encontro, eu vou pra morte Enquanto eu não encontro, eu sou da boeminha da She連ge Banancha, 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 banancha É da rua Ui Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Basta acreditar, meu sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver tá focada em você Meu coração é todo seu e quando a gente quer Basta dizer sim, então volta pra mim Eu tô querendo saciar, vamos que vamos, que vamos Lembra da gente se amou embaixo do chuveiro, vendo o banheiro e no dar E na roda da cozinha do feijão no fogo, a ponto de nos incendiar Eu lembro da gente, lembro da gente se amou embaixo do chuveiro, vendo o banheiro e no dar E na roda da cozinha do feijão no fogo, a ponto de nos incendiar Eu tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Basta acreditar, meu sentimento é profundo E vai ver que a razão de viver tá focada em você Basta dizer sim, então volta pra mim Eu tô querendo saciar, vamos que vamos, que vamos Lembra da gente se amou embaixo do chuveiro, vendo o banheiro e no dar E na roda da cozinha do feijão no fogo, a ponto de nos incendiar Eu lembro da gente, lembra da gente se amou embaixo do chuveiro, vendo o banheiro e no dar E na roda da cozinha do feijão no fogo, a ponto de nos incendiar Eu tô sofrendo de amor, eu tô sofrendo de amor, eu tô sofrendo de amor Meu compote no cavalo, vamo! Quem tá felizão, gritão a ele Quem sabe canta com a gente, vai! Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do teu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo Te faço um favor Melhor eu sumir Solta a voz do coração Só sei que eu senti amor Pois a linda galileu O que faço com os planos Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Até que durou Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo Aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Põe mais um nas suas mãos Não sei se empolgarei Sou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se empolgarei Sou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Essa daqui é do meu maior ídolo Tiaguinho Então se você souber Solta a voz do coração E cada comigo Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera de te ver Eu não poderia estar feliz assim Só que esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho Na sua cara Eu sei O que é mais gostoso Que encontrar alguém Te deixar a vontade Dá prioridade Toma conto e invadir Deixa tudo bem Eu sei Que é foda Que é foda imaginar A gente seja alguém Mas sei Que a gente junto Não tem pra ninguém E aí família Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar Querer Ficar sem lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha É paz pro dia Vamos que vamos A gente não vai errar Não A gente não vai errar Não E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar Não E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar E esse sorrisinho Na sua cara eu sei O que é mais gostoso Que encontrar alguém Te deixar a vontade Dá prioridade Toma conto e invadir Deixa tudo bem Eu sei Que é foda imaginar A gente seja alguém Mas sei Que a gente junto Não tem pra ninguém Falou, sai, vai! Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade Sincera De te ver Chegar Querer Ficar sem lá Você poderia estar Em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha Cabeça Que a gente não vai errar Não A gente não vai errar Não E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar Não E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar E deixa tudo contar Substituta, fagote do Gedan, fazer sem resenha, vambora E se você já aprendeu a cantar essa música, chega mais perto, canta bem alto com a gente Eu pensei que isso já tava bem claro pra você, que eu já não precisava mais te convencer Depois de tudo que eu fiz, já te falei que eu te escolheria todo santo dia Então não faz sentido todo santo dia, eu só quero te ver feliz Lembra de todos os bons momentos que passamos juntos, dos planos que fizemos pro nosso futuro A mulher da minha vida é você Então não tem porquê ser tão insegura, eu não preciso ter Porque tudo eu encontro em você, tudo eu encontro em você Tem todos os requisitos que alguém procura, fica namorada e completa as minhas loucuras Sempre me acompanha no rolê, e quando quer faz tudo acontecer Vamos dar um passo a mais e deixar acontecer Vamos que vamos! Eu pensei que isso já tava bem claro pra você, que eu já não precisava mais te convencer Depois de tudo que eu fiz, já te falei que eu te escolheria todo santo dia Então não faz sentido toda essa porinha, eu só quero te ver feliz E lembra de todos os bons momentos que passamos juntos, dos planos que fizemos pro nosso futuro A mulher da minha vida é você Então não tem porquê ser tão insegura, eu não preciso ter uma substituta Porque tudo eu encontro em você, tudo eu encontro em você Tem todos os requisitos que alguém procura, fica namorada e completa as minhas loucuras Sempre me acompanha no rolê, e quando quer faz tudo acontecer Vamos dar um passo a mais e deixar acontecer Porque tudo eu encontro em você, tudo eu encontro em você Tem todos os requisitos que alguém procura, fica namorada e completa as minhas loucuras Sempre me acompanha no rolê, e quando quer faz tudo acontecer Vamos dar um passo a mais e deixar acontecer Vamos dar um passo a mais e deixar acontecer Não tem porquê ser Falando com um jeitinho diferente de quem quer ficar a me provocar Falando segredos para me ligar ao seu lado que é pra eu notar Quereram por trás ficar com você, deixe o show acabar Me manda um recado que eu quero seu beijo, não dá mais pra aguentar, não dá Quereram por trás ficar com você, deixe o show acabar Me manda um recado que eu quero seu beijo, não dá mais pra aguentar Então vem, se eu ganhar um beijo eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganhar um beijo eu vou até o céu Assim eu não aguento mais É o seguinte, é o seguinte, continua tendo mulher solteira aqui ou não? Continua com mulher solteira aqui ou não? Então vem, vem, vem Essa daqui eu preciso muito de vocês, hein Eu amei, nem sempre se calcula o risco mesmo assim Eu amei, despedicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carrinho Eu ando desacreditado O amor passou e fez estragos E o melhor é me fechar Alô, alô, galileu O refrão de vocês Solta a voz aí Aí você Já era, já era Pode até vir, mas eu quero viver Já era, já era Já era, já era Tira o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até vir, mas eu quero viver Já era, já era O amor Já era, já era O amor Pra você que gosta do sorriso maroto das antigas Essa daqui é brava Solta a voz e cana com a gente Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com quem passou Cada detalhe vai somar Foi desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso me mudar Ouvi teu silêncio e te me der Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Viva olhando pro nada Perdão, amor Se lendo em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Meu bem, nunca te vi assim Pessoal de amor se vive uma relação Cada detalhe que beijei Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vem dando sinais E eu não me... Foi desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvi teu silêncio e te me der Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Viva olhando pro nada Perdão, amor Se lendo em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em sua olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vem dando sinais E eu não me... Perdão, amor Perdão, amor Errei em sua olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Olha só você Depois de me perder E veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você nem quis saber Desfez do meu amor Que pena Se você já superou aquela pessoa Canta com a gente Vai, vai Hoje é você que está sofrendo amor Porque aqui no Galileu ninguém sofre Hoje sou eu quem não te quer Opa! O meu coração já tem um novo amor Você foi Alô Galileu As duas mãos tem que estar lá em cima Balança, balança, balança Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Opa! É da vez demais Que pena Opa! E que um do sul do gente Faz barulho aí Hoje é você Hoje é você Que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração O meu coração já tem um novo amor O meu coração Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É da vez demais Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão É da vez demais Fala, essa vai Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora Fugir agora Não resolve nada Mas eu não vou chorar Se você quiser partir Às vezes Às vezes a distância Ajuda Ó, eu queria pedir A nossa história A nossa história não termina agora Acende o celular Vem! E essa tempestade um dia vai Acabar E essa tempestade um dia vai Que pena, amor Que pena, amor Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Abre a janela e veja eu sou Eu sou o sol Eu sou o céu e fim E o meu amor é imersidão Quando a chuva passar Abre a janela e veja eu sou Eu sou o sol Eu sou o céu e fim E o meu amor é imersidão Balança, balança Pode cantar Quando a gente se encontrar tudo vai ser tão perfeito Quero te curtir demais Eu vou aliviar o salpento do meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagina aqui bem perto Eu senti no teu calor Sem medo de ser feliz Tô com o coração aberto Como sei o dois metros já me acostumou Eu vou aliviar o salpento do seu jeitinho Eu te falar no telefone Ver seirinhas pra me provocar Quando eu te pegar Você tá perdido A peça repetida no dia E me tirado do meu lugar Peço por favor Não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia o papai sonhou Só tenho cara de santinho Palma da mão Palma da mão Vem que vem Eu prometo te dar carinho Palma da mão Pra você ser sozinho E vamos lá E sabe um outro dia A gente pode se encontrar De novo Prometo te dar carinho Palma da mão Pra você ser sozinho E vamos lá E sabe um outro dia A gente pode se encontrar Lê, 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 lê Aquele rolê que só te atrasava, canta essa daqui comigo então, vai. Eu bem que te falei, por favor não brinque comigo, te avisei, sei que minha vida sem você não faz sentido. Mas parei, parei com você, não posso perder tempo com alguém que não me faz bem, resisti. Faz tempo que eu cansei, mas só na falta do coragem, consegui. Solta a voz e vem cantar, agora vem aqui. Dá vontade de rir, não dá pra acreditar, para, para de fingir, me papelão. Se você já superou, palma na mão, palma na mão, canta aí. O que eu posso fazer? O amor que eu sonhei, eu já não me sinto bem. Seu tempo acabou Tchau, tchau, o que eu posso fazer? Se você não pode dar O amor que eu sonhei, eu já não me sinto bem. Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau, imensa Alô, pagodeiros Deixa acontecer Eu quero ouvir Eu não quero ver Deixa que o amor Nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você Você já disse que me quer Tá toda a vida e a eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudades E a razão do seu viver Sou eu E está tudo bem Eu acredito Não estou duvidando disso Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou Oba! E você está me ajudando A superar Se você é pagodeiro Ou pagodeira de verdade Palma na mão Palma na mão E canta aí, vai Deixa acontecer Pode ser mais alto, hein? Deixa que o amor Nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Vamos nós! Eu sei Que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido Não posso evitar Coisa de velho Lance feminoso Frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Longe do mundo inteiro Atenção, atenção Mulher e solteiras Canta! O que nosso amor É mais gostoso Proibido, escondido Só eu e você Perdido em love Aquele beijinho Aquele beijinho Aquele beijo Aquele toque Aquela sensação Aquela atração Eu e você É tudo Eu sei Que não era pra gente se envolver Não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido Não posso evitar Coisa de velho Lance feminoso Frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixa em off Off nosso amor É mais gostoso Proibido, escondido Em off Só eu e você Perdido em love Beijinho Aquele beijinho Aquele beijinho Aquela sensação Aquela atração Eu e você É tudo Off Off nosso amor É mais gostoso Em off Proibido, escondido Em off Só eu e você Perdido em love Beijinho Off nosso amor É mais gostoso Em off Proibido, escondido Em off Só eu e você Perdido em love Beijinho Tira o pé do chão Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz me pagar Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Não vou ligar Chegou a hora Faz me pagar Pode chorar Pode chorar Mas é É O meu castigo Bringou comigo Sem ter porquê Vou festejar Vou festejar O teu sofrer Tira o pé do chão Tira o pé do chão Você faltou Com traição Você faltou Com traição A minha ser E de meu amor Lá 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 Lê 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 Vou festejar Vou festejar O teu sofrer Faz muito tempo, mas eu me lembro Você ficava comigo Mas hoje eu vejo que muito tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta Seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito E eu te achava tão chata Chata demais! Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver, viver, viver Viver é uma já um ofício Só que precisa cuidado É, pra perceber que olhar só pra dentro É o maior desperdício Por quê, por quê? Porque eu amo Abraço, amigo do lado! Abraço, amigo do lado! Abraço a porra! Tira o pé do chão e dizem! O amor O amor Que aquece O amor O amor Pra quem pega a sua Tira o pé do chão Tira o pé do chão! Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Não sabe o que é sofrer Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Com bem claro o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E me achar o amor E me acharam nada Pois sempre é meu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em sol Eu me afogo em sol Tira o pé do chão e vem! Eu me afogo em sol Vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você ficar Porque eu te amo Desaê, desaê, desaê! Eu te quero ver Eu vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Porque eu te... Abraço os amigos! Abraço os amigos! Tira o pé do chão! Abraço os amigos! Eu não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Diz aí, diz aí, diz aí Eu te quero ver Acontece que na vida a gente tem Ser feliz com ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Eu amo Ei, 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 ei A semana inteira Tá te vendo, tá te ver sorrindo Tá te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Isso é o que eu espero Ó, palma na mão, palma na mão, palma na mão, palma na mão, só vocês A semana inteira Na percussão, Sombra do Mais E Guinho, Brunão Na batera, Charles Direção musical e violão Felipe Més No Carvalho com o Ricardinho E esse aqui foi o pavote do Gerdantas Quem gostou foi a bagunete Valeu gente, até a próxima, Deus quiser Tamo junto E esse aqui foi o pavote do Gerdas E esse aqui foi o pavote do Gerdas O que é o tinta? Um, não porraco E isso aqui foi o pavote do Gerdas E esse aqui foi o pavote do Gerdas Legenda Adriana Zanotto